Pois é, fazia tempo que eu não vi o presidente tão à vontade, né? Com um semblante muito ali feliz, ele demonstrava estar satisfeito com aquele momento, orgulhoso. E se explica isso, Brown? Porque o partido nasce como uma extensão da casa do Bolsonaro, né? É uma extensão do clã Bolsonaro. O último filho, o homem, que faltava entrar na política foi introduzido nesta quinta-feira. Jair Renan, o 04, estava lá presente na cerimônia e foi nomeado, designado vogal da sigla. Faz parte, portanto, da executiva da sigla recém-criada. Flávio Bolsonaro é o primeiro vice. Carlos e Eduardo ainda não aparecem, mas ficaram dois cargos vagos. Eles fizeram questão de dizer que estavam aprovando na Assembleia, na Convenção, dois cargos que ficam vagos e serão depois preenchidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, muito provavelmente, porque não pode se desfiliar agora com medo de perder o mandato. Então, está aguardando e o Carlos Bolsonaro também deve ir. Até a dona Michele fez uma participação, fez ali uma intervenção pedindo uma mudança no estatuto do partido para que o texto sobre a inclusão de surdos ficasse mais de acordo com aquilo que ela desejava. Então, o presidente, muito à vontade, o ideário do partido é absolutamente o da campanha de Jair Bolsonaro, usando os mesmos termos, usando, inclusive, as mesmas expressões, falando e aí retomar o prestígio e recontar a história das Forças Armadas para que elas tenham o seu lugar na história reconhecido. E essas outras coisas que você falou, contra as quais o partido diz que vai lutar, globalismo, socialismo, nazifascismo e outras bruxas, é uma peroração religiosa muito forte, muito grande. A parte da religião toma conta da introdução e de toda a primeira parte das ideias do partido Lidas, pela advogada Karina Kufa, que teve uma grande relevância, um grande protagonismo na cerimônia. Ela e o Edmar Gonzaga é um partido que nasce com esses dois advogados muito enfronhados, inclusive na direção partidária. Ele e ela, membros da direção partidária. Edmar Gonzaga é muito próximo do Gilberto Kassab, ajudou a criar o PSD. Tem essa expertise, traz a expertise para ajudar a criar a aliança. Mas ele, naquela ocasião, não tinha todo esse espaço partidário, inclusive para falar doutrinariamente em nome do partido, como fez nessa quinta-feira. Então, os dois advogados tiveram um peso muito relevante e devem ter um peso bastante relevante no partido de Jair Bolsonaro. É um misto de conservadorismo na área de segurança e dos costumes, com um liberalismo econômico esboçado muito levemente no programa. A parte econômica ocupa um espaço bem menor do que essas outras duas. A parte dedicada à defesa de Deus e dos valores religiosos e da família e a parte dedicada à defesa daquelas teses caras ao bolsonarismo, como a possibilidade de legítima defesa com porte de arma como um direito inalienável, a questão da educação ser uma prerrogativa da família contra a ideologia de gênero, etc. Então, não teve muita surpresa no ideário. Eu acho que o ponto positivo foi todo o capítulo ligado à compliance partidário. Isso é uma novidade interessante. Outros partidos até já têm isso. O Partido Novo é um dos que tem. Dizer que vai seguir regras de compliance e que vai ter total transparência no uso das verbas do fundo partidário. O Bolsonaro até brincou. Isso aí não tem problema porque a gente nasce sem partido. A Karina é uma tesoureira que não vai ter partido para administrar, etc. Mas é algo positivo e que a gente vai observar depois como vai ser aplicado na prática. Outra coisa que eu achei positiva também no ideário do partido foi a de não aceitar filiados condenados em segunda instância por uma gama grande de crimes ali. Crimes hediondos, corrupção, vários tipos de crimes. Eles dizem que a pessoa não poderá ficar afiliada. Então, tira o espaço do subjetivismo para isso. Se a pessoa tiver uma condenação em segunda instância, eu entendo que ela está automaticamente desligada do partido. Eu acho uma regra mais clara que a das demais agremiações. De resto, aquele misto ali de um conservadorismo muito... Ultra-conservadorismo, se é que se pode chamar assim, misturado com um liberalismo econômico soft ali. que fala nas premissas gerais, mas não detalha muito.